Criando a maior marca de cereal do Brasil de dentro da faculdade, Vlog 1. Bem cedinho, eu e meu sócio mandamos um corridão e depois fomos fazer uma banheira de gelo lá em casa. Em seguida, já fomos pra faculdade e a gente estuda na Link School of Business, que é a primeira faculdade de empreendedorismo do país. A tarde foi de bastante trabalho, o Joaquim tocou na área comercial, eu cuidando do marketing. Inclusive, galera, a gente comprou esse cheque gigante aqui e eu queria que vocês botassem no comentário as ideias de desafio que a gente pode fazer com ele. E o Dupin, obviamente, 100% em cima de produto. Depois ficamos gravando o vídeo do início umas 5 vezes e há 6 horas a gente teve reunião com os nossos investidores. A gente tem 11 investidores e uma vez por mês a gente faz um webinário com eles. Os principais tópicos dessa vez foram o Naturaltech, evento que a gente participou, o crescimento do nosso Insta e produto. E, obviamente, finalizei o dia com o DC.